Olá, pessoal! Então, eu tô com essa calça aqui, tá vendo? O zíper, ele saiu do trilho aqui, ó. E pra arrumar esse zíper, teria que desmanchar, só que aí, essa aqui arrumou a melhor solução. Tá vendo aqui que no começo do zíper, tem uma bolinha maior, tá vendo? Tem um trilho bem grandão. E ele não vai passar aqui dentro do zíper. Então, o que você faz? Você vai pegar uma tesoura e você vai dar um pique bem aqui, ó. Você vai cortar aqui, ó, nesse dentinho aqui. Vai ficar mais fácil de você colocar o zíper nutrido. Aqui eu já cortei, cortei bem aqui assim, ó. Você corta, aí vai ficar assim, ó, ele vai abrir. Tá vendo? Aí aqui vai facilitar você encaixar ele aqui, ó. Você puxa pra cima aqui e encaixa. Não precisa entrar essa parte grande, só essa parte pequenininha. E aí, dá uma puxadinha, tá vendo? Já encaixou. Aí, prontinho, gente. Encaixou o zíper no trilho. E aqui, depois, é só você vir aqui com a agulha de mão, dá uma costuradinha aqui. E fica tudo certo. E você não precisa desmanchar pra poder arrumar o zíper. Tchau, tchau, gente.